Olá, meu nome é Fernanda. Eu sou o Rodrigo, nós somos os fundadores da Tutsi Sanduíche de Sorvete. Nós somos um casal de dentistas e logo que nos formamos, nós descobrimos que o consultório não ia ser o lugar que a gente queria ficar. Não tem plano B, esse é o plano A e a gente entra de cabeça. Sair da zona de conforto não nos assusta. Fernanda cuida da parte de marketing e propaganda, ela cuida toda essa parte digital nossa, e eu sou mais responsável pelo dia a dia de produção, franqueados, então é a parte de gestão. Não, é a parte de gestão. Como é que eu ia falar isso? Não sei. Você cuida do marketing e cuida o resto todo. Hoje a Tutsi representa pra gente a nossa vida, a gente trabalha 100% nela diariamente, a gente acorda e dorme com a Tutsi. Dentistas fazendo doces? Ué, mas doce não dá cara, gente? Algo me diz que esse casal tem grandes chances de conquistar os tubarões pela boca. Olá, tubarões. Meu nome é Fernanda. Sou Rodrigo. Somos fundadores da Tutsi Sanduíche de Sorvete. Vou contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Somos um casal de dentistas cariocas, inquietos e que sempre gostamos de empreender. Em 2015, numa viagem a Singapura, nos deparamos com um sanduíche de sorvete no pão francês. E aí ficamos encantados. Logo depois, numa viagem à França, nos deparamos com outro sanduíche. Agora de macarrão com sorvete. E aí depois de estudar o mercado e ver que não tinha nada parecido, resolvemos largar a odontologia e mergulhar 100% na nossa missão. Democratizar o consumo de doces diferentes. São 2.660 combinações, onde o cliente pode personalizar o seu sanduíche de sorvete, misturando entre macarrões, brownies e sorvetes. O cliente pode voltar durante 7 anos, todos os dias, e consumir uma sobremesa diferente a cada visita. Hoje nós temos 6 unidades, entre próprio e franqueado. E hoje estamos em busca de 500 mil reais por 25% de nossa empresa. E aí, Tubarões? Vamos levar a experiência Tuts para todo o Brasil, encher esse país e esse mundo de cor, sabor e diversão? Ao lado de vocês tem um cardápio nosso, que tem as nossas opções, a nossa experiência. Vocês poderem selecionar a combinação de vocês e o Max aqui vai estar fazendo para que a gente possa servir para vocês no negociário de barriga vazia. Haja opções de sorvete, hein? A ideia é essa. Agora, isso não traz para vocês um fator complicador ou um aumento de capital de giro para manter esse volume de, eu diria, de ingredientes, ou de frutas, ou de sabores? Não, a gente até brinca que a gente faz uma mágica com uma vitrine pequenininha, com 12 produtos de confeitaria, 11 sabores de sorvete, a gente consegue fazer 2.660 combinações, ou seja, até para o franqueado ou para o administrador, para o gestor, é bem fácil controlar. O franqueado recebe todos os produtos prontos já, então ele não precisa ter experiência nenhuma com a alimentação, ele precisa de treinamento. Vocês têm 6 unidades, né? Você falou. Onde que elas ficam? Qual o tamanho delas? Nós temos, na verdade, são 3 modelos. Nós estamos no Rio de Janeiro, São Paulo e no Tocantins. Nós temos 3 modelos, um de entrada, que é o mini quiosque, que se enquadra mais com o micro franquia. Nós temos um modelo de 6 metros quadrados, seria o quiosque tradicional. Tem o modelo lógico, que a gente uniu a cafeteria com a nossa experiência Tutsi. Todas elas em operação. A distribuição de vocês é um negócio muito complexo. O sorvete é muito complexo de fazer, e você está falando... É leite isso aqui, né? Tem a base d'água também. Então, mas de qualquer forma, o transporte é muito... Delicado. A logística é muito complexa. Então, eu queria saber quem fabrica isso aí, como está o sistema de distribuição de vocês. A gente produz, a parte de confeitaria toda é nossa, nossa produção. Nós somos do Rio de Janeiro, Matriz, e distribuímos em São Paulo. Nós levamos a carga para São Paulo, com o centro de distribuição aqui, e a partir daqui a gente faz essa distribuição de congelado, que é o congelado mais light, que é o menos 10. Esse que você está falando é o ultra congelado, desse é um problema. E a gente, por opção de negócio, a gente quebrou a produção. Nós homologamos fornecedores, nós temos homologado fornecedores do sul, do sudeste, e que trabalha centro-oeste. Então, a gente quebrou para poder fazer justamente essa perna Brasil, que a gente quer abraçar o Brasil inteiro, então não tem como ser próprio um caminhão saindo do Rio, impossível. Opa, vamos degustar. Obrigado, senhor. Obrigada. É bem grande, né? É grande, 10 por 5, 1 e meio de... A quanto é vendido um produto desse? R$19,90. Esse é o ticket final? R$19,90 com vocês? Isso. E são duas... E ainda pode aumentar, porque a gente coloca o ticket, pode aumentar os adicionais, que são os recheios de brigadeiro. Então, o ticket chega a R$23. Tem o mini, que é o nosso produto de entrada. Esse é vendido a R$13,95 na ponta. No macarrão vai ovo ou leite? Não. E vai clara de ovo. É clara de ovo. É clara de ovo. Qual é o tamanho desse mercado? Quantas unidades vocês imaginam que dá para... A gente fez um estudo. Era para 500 unidades no Brasil. 500 unidades? Eu acho que vocês têm que ir para o varejo de verdade. Eu vejo vocês com um freezer dentro de supermercado, vendendo isso para o cliente final direto. Mas é o contrário. Ele está indo para o cliente final, você está falando que ele fazia B2B. Ele tem que vender para as redes do supermercado, ele tem que vender. Varejo, eu estou falando isso. Exato, mas ele tem que vender para uma empresa... Para eles revenderem. Isso, é isso. Então, varejo é isso. Não vocês fazendo isso com um quiosque, muito legal. Não, é porque a gente inicialmente acredita também na experiência do cliente, que é essa questão da personalização que hoje está forte. Depois da pandemia, principalmente, as pessoas querem viver um momento. Mas eu acho que você tem que... Não, mas é, né? É diferente. É se fortalecer como marca. É se fortalecer como marca para depois... Exatamente, é isso. Para depois os caras têm... A gente tem que comprar o teu negócio. O custo da educação. O custo da educação do cliente em relação aos nossos produtos. A gente quer passar essa etapa com as nossas lojas. Você quer criar primeiro mercado para depois fazer. Agora é muito bem importante. Vocês vieram pedir 500 mil por 25% e, assim, teoricamente, vocês já montaram franquia, vocês já têm o produto, está bem redondinho. O que exatamente vocês querem aqui? O que vocês imaginam que vai acontecer depois? Nós queremos investir em marketing. É uma cara para nós para rapidamente entrar em franquia para, num segundo momento, porque o nosso produto, ele cabe em tudo. Desde o varejo, ele funciona em tudo. Não tem nada parecido. Os 500 mil direcionados para o marketing, então. 70%. E o resto para a nossa produção. Eu vejo isso como um negócio muito simples de você também botar... Por exemplo, um anúncio bem feito na internet, isso com 20 dark kitchens espalhado com o freezer deles, o negócio pronto, você tem entrega para São Paulo inteira, por exemplo. e eu não preciso de nenhuma loja física. Eu senti que o título achou bem fácil isso, meu irmão. É outra coisa, é experiência. Não é produto pronto. Eu não entendo, mas assim, se o produto tiver valor agregado, se a marca estiver forte e a pessoa estiver com vontade de comer isso aí, só vai encontrar aí especificamente, ela pode pedir em qualquer lugar de São Paulo e com uma operação muito simples, um freezer de armazenamento em cada dark kitchens, em cada ponto de São Paulo, eu tenho 500 lojas operando aí. Propostas, senhores tubarões. Ou seja, é fácil de fazer esse negócio. Ou seja... Ou seja, calma, deixa eu pensar, para de me empurrar, cara. Quanto vocês estão gerando de faturamento e de lucratividade na franqueadora? A nossa produção deixa 30%. Tá, em valor absoluto? 2021 foi 750 mil. Qual foi a receita em royalties? Em royalties? Foi... 2021 foi... 137 mil reais. E agora eu queria saber em 2022, qual é o estimado de vocês? O estimado na fábrica é 980. E os royalties da franqueadora? O royalties, esse ano, a gente estima em 84. Ué, vai cair o royalties? Não entendi. É porque a gente teve um fechamento de unidades. Não, mas quantas unidades vocês tinham, então, o ano passado? 10. Ah, então vocês fecharam 4. É, nós tínhamos em 3 shoppings consagrados e o aluguel muito caro, até então, o parâmetro dos shoppings eram esses, até o de 12 mil reais. Minha recomendação, que vocês implantem pelo menos mais umas 4, 5 franquias, rodem pelo menos 2022 e 2023. Sob a minha ótica, vocês ainda precisam validar um pouco mais esse negócio, tá? Então, por esses motivos, eu estou fora. Eu gostei muito do conceito todo, o produto, os meus filhos iam pirar. Mas eu tenho um conceito de alimentação saudável do que que eu acho que é ideal, é meio idealista, tá? Então, por esse motivo, eu estou fora. Qual é a capacidade de produção de vocês hoje, nessa fábrica que vocês estão? E quanto vocês estão produzindo? Hoje, a gente tem 12 unidades. A gente consegue vender 12 unidades. Com a nossa, com a nossa estrutura. Mas é nível de volume? Nível de volume, a gente automatiza e faz 10 vezes isso. E não é caro. E quanto custa para fazer esse investimento? 150 mil. Para automatizar a linha? É, automatizar. Olha, eu tenho uma proposta para vocês. Mas para isso, vocês teriam que mudar a cabeça, ou seja, automatizar a fábrica, ou seja, usar o investimento para automatizar a fábrica e usar esse dinheiro para ter capacidade produtiva de estar atendendo alguma rede grande de restaurantes. E depois, supermercados, esse tipo de coisa, e depois pensar em fazer a ponta. Ou seja, o caminho ao inverso daquilo que vocês hoje têm como plano. E a minha proposta é esses seus 500 mil reais e eu quero 35% do negócio. Bom, o Fernando e o Rodrigo tem uma marca de sorvete saudável. Sou focada mais nessa alimentação saudável, assim como a Sandra. Acho que vocês têm uma proposta aí do João. E também, o Tito ainda está esperando, está pensando aqui também. Então, eu tenho certeza se vocês vão sair aqui com um ótimo sócio. Que no caso não sou eu, estou fora. Bom, eu tenho uma proposta também. Realmente seria o caminho inverso. Eu vou deixar a franquia, o tuk-tuk, o quiosque, a loja física por um segundo plano e acelerar agora o varejo. Eu quero 40% do negócio e menos que isso para mim não faz o menor sentido. O João tem 5% a menos. Caso vocês queiram tomar não vou ficar nem um pouco chateado para mim não mudar nada. Mas é isso. Eu, para fazer sentido, eu tenho 40%. Tito, vamos com você. Espalhar bons sabores para o Brasil todo. Eu gosto disso que eu estou falando. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, Zache. Muito abraçado. A gente vai fazer fusão de outras coisas aí também. Obrigadaço. Valeu. Parabéns. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, João. Muito obrigado. Parabéns, Tito. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi na boca certa de pessoas certas para comer esse negócio. Esse negócio estoura. Eu duvido que quem assistiu não ficou com vontade de provar. Curtiu esse vídeo? Clique aqui, se inscreva no canal e mande para o seu amigo que está precisando de dicas sobre empreendedorismo. Tchau, 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 tchau.